É de um nai, oi escum, oi li liu chudei, oi ro, a bilu, a bulei, oi, oi, oi stei, stand by me. Eita, tem um cara ali. Ei, mãe, ei, mãe, ô. Don't shoot, don't shoot. Please. É, no armo. Please, don't shoot. Ok, 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 eee, snoob in game, please, please, don't shoot. Eee, butch, 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 eee, ai, need butch ali, 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 butch. Habla espanhol. No armo. No armo. Ok, ok. Toma! Ie-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah. Eita, tá sem munição. Ai, tá sem munição. Ai, tô sem munição. Eita, p... Eita, tô sem munição. Ai, ai. Ai, ei, ei. Tô simbolizando o cara, eu matei o fome com o do cara. Olha, vou deixar ele se matar, o que sobra é meu. Já vi que tem um cara ali. Aqui, tá aqui em cima. O cara tá aqui. Ei, Frendry, BR! Frendry! O cara tá camperando, então não dá pra invadir quando é camperando. Ele tá em cima, velho. Pulou, 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 pulou! Ah, não entra nos prédios ainda não, galera. Passarinho do cão! Oh, que passarinho é esse, velho? Passarinho do elefante gritando. O que? Você é Frendry? Ah, sim. Sim, eu sou. Eu sou Frendry. Ah, sim. Sim, eu sou. Eu sou Frendry. Quanto? Instalei de game, six minutes. O que foi? Ai, ai, Niu in game. Ok. Ok. Meu nome é Castella e eu sou do Brasil. Nice to meet you. Espera, qual seu nome? Castella. Castella, Castella. Castela, Castela Maischi Castela Maischi Oh, Glória Ha, ha, ha Ha, ha Alright, come on Hey Go to the map And then in the top right corner leave your squad Yeah, yeah Yes, Phil Hey Yeah, you gotta leave your squad To join my So, go press M There we go Ah, okay, okay Adventure time Okay, thank you Let's go get some guns, okay? Let's go get some guns Yes, yes And I smell English My name's James, I'm from I'm from America Okay Boy Hehehehe Jogando com Grigl, mano He said He said he's from America I love you America Yeah, I love America too Ugly fijmente My name's James Dead 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 F*** You bitches! Desgraçado! Não é, otário? Otário! Poxa velho, cara me pegou na covardia mano! Ainda morreu, noob! Pelo menos deixei registrado, mano! Ei, BR! Eae? Ei, man! Friendly? Opa! Eae? Friendly? Beleza? Ai, ai! Noob! 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 Multi, ta ligado? Obrigado! Opa! 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 Opa!